Em nome de Jesus, amém e amém Amém, você pode se assentar Que bom que você veio essa noite aqui Que bom que o Senhor trouxe você aqui E que bom que você está desejoso e sedento de ouvir a palavra do Senhor, amém? Nós temos trabalhado na série sobre o Espírito Santo Essa é a quarta semana, é o fechamento da nossa série Estamos trabalhando profundo Começamos a trabalhar sobre a questão da revelação O pastor nos falou sobre a revelação de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento Um Deus por nós E o local era o Sinai Nos Evangelhos era o Deus conosco O Emmanuel, aquele que nos acompanhava Que acompanhou todos os discípulos E acompanhou toda a criação da igreja primitiva ali E culminou no Calvário, na morte de Cristo Se entregando em nosso favor Se entregando em favor de todo aquele que nele crê Para que nós não pereçamos Depois foi Atos e as Epístolas Em falando sobre Deus em nós A presença do Espírito Santo O outro Consolador Que Deus mandou para que pudesse estar dentro de nós Nos acompanhando e isso continua até hoje Desde os Atos, das Epístolas E até hoje Deus nos acompanha É Deus em nós, o Espírito Santo em nós Acabamos de cantar que o Espírito Santo Ele é bem-vindo aqui Que nós queremos que Ele enche esse lugar aqui É isso que nós pedimos É por isso que nós estamos aqui Pedindo a Deus para que o Espírito Santo Dele fale e ministre nos nossos corações E em Apocalipse vai falar sobre nós com Deus Nós com Deus E o que a série do Espírito Santo está trabalhando É exatamente esse Deus em nós Esse Deus em nós Que é o Espírito Santo de Deus Nós já trabalhamos sobre três palavras A primeira palavra que nós trabalhamos foi Sobre a Deus nos habita Deus nos equipa Foi a segunda falando sobre os dons Que Deus tem nos dado E Deus nos muda Foi semana passada O pastor falando sobre a mudança que Deus causa Começa no nosso pensamento Passa pelo sentimento Através da nossa palavra E culmina no nosso agir Um agir diferente de uma pessoa Que é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus E hoje nós queremos falar sobre Viva com Deus Depois de termos entendido e aprendido Que Deus habita em nós Que Ele pode nos empoderar No sentido de dar dons e talentos Para que nós possamos trabalhar Para propagar o Evangelho Dele Depois que nós entendemos que Deus nos muda E Ele entra e transforma o nosso coração Transforma a nossa mente A nossa forma de pensar De agir De sentir Nós agora queremos Avançar E o convite dessa noite É para que nós vivamos com Deus Uma vez que agora nós conhecemos o Espírito Santo Entendemos um pouco mais Dele O convite é que nós fechemos Agora uma aliança E vivamos com Deus O texto que nós separamos É o de Gálatas 5 Versículo 16 Que nos diz assim Por isso vos digo Vivam pelo Espírito E de modo nenhum Satisfarão Os desejos Da carne A hora que a gente continua Do versículo 16 Até o versículo 26 Vai estar falando justamente Da luta Do Espírito e da carne Do produto Do Espírito E do produto Da carne Da guerra Que há entre nós E do desejo Que nós precisamos ter De vivermos Por isso Ele vira e fala assim Ele não vira e fala assim Por isso se der Vivam Aqui está no imperativo Vivam É um convite Mas é um convite Quase que uma ordem Vivam pelo Espírito Se nós queremos viver com Deus Nós precisamos viver Através da presença do Espírito em nós Precisamos liberar E permitir Que o Espírito esteja dentro de nós Fluindo E alterando as nossas vidas Nós temos três condições humanas Essas três condições humanas Elas são fundamentais Para que a gente possa se enxergar Em qual condição nós estamos Para qual condição nós devemos ir Ela começa E todos nós Começamos a nossa vida Mortos espiritualmente A palavra do Senhor vai falar Que todos pecaram Todos nós começamos a nossa vida Mortos espiritualmente Esse é o primeiro estágio Temos um outro estágio Que é o estágio Daquele que está Dormindo Ou apático espiritualmente Já teve um contato com Deus Já teve um contato com o Espírito Santo de Deus Mas hoje Esse Espírito está dormindo Esse Espírito Ele está apático Dentro de você Ele já não faz as mudanças Que deveria fazer Ele já não toca mais a sua mente Ele já não toca mais Seu coração Seu sentimento Continua sendo do velho homem Não de um homem Transformado E o terceiro E esse é o convite dessa noite Para você É que nós sejamos Vivos espiritualmente Que sejamos Avivados pelo poder E pela presença do Espírito Santo Dentro de nós Esse é o desejo do Senhor Para nós Vamos falar um pouquinho agora De cada um deles Morto espiritualmente Versículo de 1 Coríntios 2 14 Fala assim Quem não tem o Espírito Não aceita as coisas Que vêm do Espírito de Deus Pois eles são loucura E não é capaz De entendê-las Porque elas são discernidas Espiritualmente Meus irmãos Quando estamos mortos Espiritualmente Nós não conseguimos Nós somos uma pedra Nós somos um pedaço De gelo perante A presença de Deus Nós não conseguimos Nos relacionar Nós não Nós não temos capacidade De comunicar A palavra do Senhor Vai falar Que lá no Éden A queda do homem aconteceu E quando a queda do homem aconteceu O pecado Ele entrou E criou uma barreira Entre o homem e Deus Por causa do pecado O homem já não podia mais Se comunicar com Deus Por causa do pecado O homem já não podia mais Se relacionar com Deus Muito embora Vivo fisicamente Muito embora Podendo correr Podendo respirar Podendo cantar Espiritualmente O homem É morto Muito embora Ele podendo fazer Coisas físicas Tendo Inteligência Capacidade Discernimento Ele espiritualmente Morto Ele não consegue Se comunicar Ele não consegue Se relacionar Com Deus Talvez nessa noite Você se encontre Nessa condição De morto Às vezes o que as pessoas falam Para você não faz sentido Para você não faz sentido nenhum E você muitas das vezes Não entende O que é Falar sobre Deus O que é viver Com Deus Tudo aquilo que nós falamos Muitas das vezes Não faz sentido para você É porque você está Numa condição Humana De morto espiritualmente Onde as coisas do espírito São loucura E você não consegue Interpretar Porque você está Completamente Fechado À presença de Deus A palavra de Deus Fala Que todos nós Pecamos E por isso Nós somos Separados de Deus E o antídoto Para essa condição Humana É crermos No Senhor Jesus Cristo Cristo veio Para restabelecer A comunicação Entre o homem e Deus Cristo veio Para nos religar A Deus A barreira Que o pecado Construiu Cristo construiu Uma ponte Por isso Ele é o único Pontífice Pontífice É aquele que construiu A ponte Construiu a ponte Ele é o único Pontífice Que nos liga A Deus Por isso O convite Nessa noite Para você Se você Se encontra Nessa condição Que você Repense A sua condição Espiritual Você não deve Você não pode Continuar morto Espiritualmente Quem está morto Espiritualmente Não tem capacidade De comunicar-se Com Deus Quem está morto Espiritualmente Deus não pode ouvir Não porque ele não queira Mas porque há uma Grande barreira Entre você e Deus Que é o pecado E que ela impede Que os ouvidos De Deus Ouçam O seu clamor Que os ouvidos De Deus Ouçam As suas necessidades A segunda condição Como já falamos É aquele que está Dormindo Ou apático Espiritualmente Talvez Você já teve Um primeiro encontro Com Deus E hoje As coisas Estejam Mornas Ou talvez Você esteja Igual a igreja De Éfeso Quando Deus Escreve a carta Em Apocalipse Através de João A gente vê Deus falando A igreja Ele fala assim Eu conheço As suas obras O seu trabalho É árduo A sua perseverança Sei que você Não pode tolerar Homens maus Que põem à prova Aqueles que dizem Apóstolos Você tem Perseverança Tem suportado Sofrimentos Na causa do meu nome Mas eu já Não consigo mais Te conhecer Porque você Perdeu O primeiro amor Talvez Você já tenha Tido um primeiro Encontro com Deus E as coisas Caminhavam bem E você Vinha caminhando Bem Mas no meio Do caminho As coisas foram Esfriando 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 E muito embora Você continue Tendo A sua rotina Espiritual A sua vida Espiritual Talvez Ela esteja Apática Ou dormente Apática Ou dormente Fato é Que participar Dos cultos Participar Das programações Não é garantia De que você Está vivo Espiritualmente Fato é Que a rotina Espiritual Ela não Garante Que você Esteja Vivo Espiritualmente E a gente Vê isso No texto De 1 Coríntios Vai falar Irmãos Não lhe pude Falar como Espirituais Mas como A carnais Como a Crianças Em Cristo Isso quer dizer Vocês não Evoluíram Vocês Muito embora Tenham tido Um primeiro Encontro Com Deus Muito embora Vocês tenham Se apresentado Diante de Deus Mas vocês Não evoluíram Vocês não Continuaram A caminhada Parou O que Que aconteceu Eu estou Tendo que falar Como crianças Eu já não posso Falar para vocês Como adultos Como vocês Deveriam ser Mas eu tenho Que falar Como crianças Porque vocês Já não conseguem Entender As coisas Do Espírito Meus irmãos Nós precisamos Mudar Essa condição Humana Quantos de nós Quantos de nós Quantas vezes Acontece isso Há um esfriamento A nossa fé Vai esfriando Outras coisas Vão tomando Prioridade Na nossa vida A gente vai Perdendo Aquela vontade De fazer as coisas Vamos fazendo Simplesmente Por rotina Já não sentimos Mais a presença De Deus Entramos E saímos Da igreja Entramos E saímos De um culto Entramos E saímos De uma conversa Sem sentir A presença De Deus Quantas vezes E o convite Aqui nessa noite É que a gente Não fique Nessa apatia Ou nessa condição Dormente Nessa condição Daquele que dorme Mas que nós Possamos ter Um espírito Avivado Que Deus possa Entrar em nós E fazer Algo Diferente Essa condição Ela é uma condição Muito triste Muitas das vezes Nós nos enganamos A nós mesmos Achando que Pelo simples fato De cumprirmos Algumas Rotinas religiosas Deus está presente Deus está presente Em nós Ou Deus Já está conosco Mas muitas das vezes A nossa chama Já se apagou As vezes O nosso primeiro amor Já apagou As vezes O nosso primeiro amor Já apagou O convite Nessa noite É que a gente Possa evoluir O convite Nessa noite É para que a gente Possa sair Desse estágio De letargia Desse estágio De Realmente Daquele que dorme Daquele estágio De preguiça Que possamos buscar Uma vida Renovada Uma vida Espiritualmente Renovada Pelo Senhor Onde O Senhor Vai ter espaço Para poder agir Para poder trabalhar Quantos de nós Quantos de nós Não precisamos disso De um avivamento espiritual Quantos de nós Não precisamos De que Deus Nos chacoalhe E nos coloque Num novo patamar A terceira condição Humana É o vivo Espiritualmente Romanos 8 6 É falar A mentalidade Da carne É morta Mas a mentalidade Do espírito É vida E paz A mentalidade Do espírito É vida E paz Coisa maravilhosa Quando nós Estamos cheios Do espírito santo Falamos sobre isso Já ao longo Dessa série Que nós podemos Buscar ser cheios Do espírito santo Quando nós somos Cheios do espírito santo A nossa mentalidade Ela é transformada De uma mentalidade Morta Ela passa a ser Uma mentalidade De vida Uma mentalidade De paz Nós começamos A distribuir paz Nós começamos A distribuir vida As pessoas Que estão do nosso lado Começam A sentir vida Em nós Começam a ser Transformadas Por nós O espírito santo De Deus Começa a fazer Diferença em nós A nossa palavra Já não é mais a mesma A nossa ação Já não é mais a mesma As pessoas Começam a sentir Diferença No nosso agir No nosso falar No nosso pensar E no nosso agir E no nosso No nosso sentir Nós não podemos Não podemos perder Essa oportunidade De sermos cheios Do espírito santo Gente cheia Do espírito santo Contagia Outras pessoas Você senta Do lado Daquela pessoa E você vê Que ela está cheia Do espírito santo Aquilo vai Contagiando você Ela começa A falar com você Ela começa A transmitir Para você Vida Ela começa A transmitir Paz Você já teve Essa oportunidade De conversar Com alguém Você chegou Você estava Apático Você estava Caído E essa pessoa Começa a conversar Com você E ela começa A transmitir Vida Ela começa A transmitir Paz Para você Uma esperança Que talvez Você já não tinha Ela começa Algo dentro De você Começa A ser Transformado Por quê? Porque aquela pessoa Ela é tão cheia Do espírito santo Que o espírito santo Está transbordando Na vida dela E está começando A falar com você Começa a mexer Com você O convite de Deus É para que nós Vivamos Espiritualmente Avivados Deus quer que nós Sejamos Realmente Avivados Que nós Não estejamos Mortos Simplesmente Cumpridores De agenda Simplesmente Cumpridores De tabela Simplesmente Frequentadores De igreja O que Deus Deseja para nós O que Deus Quer de nós E nós vamos Ver lá na frente Que ele fala assim Se o meu povo Ele for Avivado Então eu ouvirei Dos céus Sararei A terra Se você quer Que Deus Ouça você Se você Deseja que Deus Aja na sua vida Poderosamente Você precisa Buscar Ser Vivo Espiritualmente Deus não ouve Gente morta Até porque Gente morta Não fala Deus não ouve Gente dormindo Que gente dormindo Não fala Mas Deus fala Com gente viva E o Espírito de Deus Transmite para nós Vida E paz Senhor Jesus Cristo Ele falou para nós Eu vim para que vocês Tenham vida E vida Em abundância Deus não trouxe Quanta gota Para dar vida Para a gente Ele trouxe balde Para derramar A vida Em nossas vidas Trouxe balde Para derramar Vida Em nossas vidas Meu irmão Eu quero convidar você A buscar Uma vida Espiritualmente Avivada Que você busque Realmente a Deus No melhor Que você Deseja a Deus O que você precisa Fazer para viver Com Deus O tema dessa noite É esse Viver com Deus O que eu preciso Fazer para viver Com Deus Primeira coisa Que nós precisamos Fazer Nós precisamos Buscar Buscar a Deus As vezes a gente Fica parado A gente fica inerte Achando que as coisas Caem Mas nós precisamos Buscar Nós precisamos Nos render Nos entregar E por fim Nós precisamos Obedecer As vezes nós somos Excelentes Buscadores Mas não queremos Nos render E nos entregar O Senhor também Não vai falar Conosco Porque Ele deseja Homens e mulheres Que sejam Buscadores sim Mas que se rendam Neguem-se A si mesmo E que obedeçam A vontade Dele Esse é o convite De Deus Para nós Nessa noite Eu quero convidar Você Quando nós falamos Em buscar Ele fala aqui Em Mateus 6,36 Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas As demais coisas Ou todas Essas coisas Eles serão acrescentados Eu quero convidar Você Nessa noite A dar prioridade Para Deus Se você quer viver Com Deus Você precisa dar Prioridade Para Deus Mas pastor Eu tenho uma família Muito bonita Prioridade para Deus Mas pastor O meu emprego É importante demais Eu tenho um cargo Muito alto Muitas pessoas Dependem de mim Dê prioridade a Deus Mas pastor Eu tenho meus relacionamentos Eu tenho minhas amizades Dê prioridade a Deus Porque a hora que você Dê prioridade a Deus As outras coisas As que forem importantes Ele vai acrescentar Na sua vida Quando nós buscamos Nós vamos Para o joelho Quando nós buscamos Nós oramos Nós lemos Nós buscamos Nós precisamos Buscar Intencionalmente Um relacionamento Com Deus Para você Que é casado Você vai entender Isso muito bem Você quando quis Namorar com a sua esposa Você buscou Intencionalmente Um relacionamento Com ela Com Deus É a mesma coisa Se nós queremos Estabelecer Um relacionamento Com Deus Nós precisamos Buscar Intencionalmente Quais tem sido Os buquês De rosas Que você tem Dado para o Senhor Quais tem sido As joias Que você tem Dado para o Senhor Qual tem sido O tempo Que você tem Dedicado para o Senhor As vezes A gente fala Não Eu busco A Deus Mas a gente Olha na agenda Da pessoa Não tem Um momento Onde ela Conversa Com Deus Qual tem sido O grau Da sua busca Nós precisamos Nós precisamos Nos aprofundar Em conhecer E buscar Conhecer O Senhor Na profundidade As vezes E a gente gosta De falar Que a gente gosta De pesquisar E tudo Mas é a comparação Do nadador E do mergulhador O nadador Ele não se afunda Ele não se afoga Ele não morre Mas o mergulhador Além de não afogar De não morrer Ele vai e conhece Tesouros Que ninguém Talvez tenha conhecido Você pode ler O Salmo 23 Ou você pode ler O Salmo 23 Você pode ler a Bíblia Ou você pode ler A Bíblia Você lendo a Bíblia Vai ser alimentado? Vai Agora você lendo a Bíblia Você vai ser Grandemente alimentado As vezes a gente reclama Ah, não tenho ouvido Deus Deus não fala comigo Muitas vezes A gente não vai buscar O que Deus está falando Com a gente As vezes nós Estamos surdos Aquele que dorme Está surdo Ele não ouve Aquele que está morto Também não ouve Por isso nós precisamos Estar atentos Ao que Deus Quer falar Aos nossos corações Busque a Deus Busque a Deus Mas busque sem Preconceitos Sem predisposições Busque a palavra de Deus Procurando respostas Não embasamento Para a resposta Que você já tem Mas a gente É bom em buscar Mas a gente quer Na verdade Embasar uma resposta Que a gente tem E a gente pega Textos fora de Contextos Que geram pretextos Para uma definição De alguma coisa Que a gente quer definir Mas na verdade O convite E quando nós Falamos em busca É nós Realmente mergulharmos Conhecermos Quem é Deus Eu trabalhei Numa loja De instrumentos musicais E os nossos Melhores Vendedores Eram os que mais Conheciam No produto Ele pegava Uma caixa de som Ele destrinchava Aquela caixa de som E ele convencia Muitas das vezes A pessoa que entrou lá Para comprar Uma caixinha pequena De som Ele vendia Uma caixa muito melhor Porque ele conhecia Do produto E ele vendia Ele apresentava Aquele produto De uma forma diferente Que a pessoa Ficava encantada E comprava o produto Mas a gente vai falar Sobre Jesus E a gente não sabe Nem quem é Jesus Quem é Jesus? Quem é Jesus Para você? Quem é Deus Para você? Qual a importância De Deus Na sua vida? Se você for Apresentar Deus Para alguém Como você vai Apresentar? O que você vai Falar de Deus? Que experiência Que você vai Falar? Esse Deus Fez isso 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 Por mim Por isso Que eu Eu sou Cativado Por ele Por ele Por isso Eu sou Apaixonado Por ele Por isso Que eu Entreguei Meu coração Para ele Nós precisamos Buscar a Deus Conhecer Mais de Deus Quando eu conheço Mais de Deus Eu sei que ele é o Jeová Eu sei que ele é o Jeová Eu sei que ele é aquele Que acompanhou E que me acompanha Diariamente Ele é o Emmanuel O Deus Conosco Ele é aquele que Lá no Velho Testamento Ele se tabernaculou Ele caminhou com o povo Ele que foi A nuvem Ele que foi A tocha A coluna de fogo Que acompanhou o povo No meio do deserto E é por isso Que eu posso falar Que ele me acompanha Nos meus desertos Como tocha E como nuvem Mas se eu não estudo Se eu não procuro Se eu não busco Como eu vou poder apresentar Um Deus Que é tocha no deserto Que é nuvem no deserto Para outra pessoa Às vezes a pessoa Está passando Num deserto E ela precisa De uma tocha E uma nuvem Você tem Mas você não sabe Apresentar o Deus Em que você quer Sabe por quê? Porque você muitas das vezes Não busca a Deus Segunda coisa Nós precisamos Nos render Nós precisamos Nos entregar A Deus A palavra do Senhor Em Romanos 12 Eu falo assim Portanto irmãos Rogo-lhes Pelas misericórdias De Deus Que se ofereçam Em sacrifício vivo Santo Agradável a Deus Este é o culto Racional de vocês Ele está falando aqui Ofereçam Se ofereçam Ele não está falando assim Pega alguma coisa E sacrifica para mim Não O sacrifício Precisa ser nós mesmos Uma mente transformada Uma metanoia Um novo pensamento Uma forma de agir diferente É eu querer caminhar Para a direita E Deus mandar eu ir Para a esquerda Muito embora eu Querem ir para a direita Eu vou para a esquerda Porque eu estou me entregando A Deus Eu estou me derramando Diante dele Eu gosto daquele texto Que fala Aquele que quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Essa essência De rendição E de entrega Primeiro é a gente Negar a nós mesmos Desejos carnais Vontades A gente tomar A gente tomar a nossa cruz E seguir a Jesus Deus deseja que nós Estejamos completamente rendidos Ele não quer que nós Sejamos crianças Cheis de vontade Nós precisamos Abandonar tudo aquilo Tudo aquilo que não é Da vontade de Deus Relacionamentos Relacionamentos Conversas inapropriadas Vícios Precisamos deixar tudo para trás Quando nós queremos nos render E nos entregar Ou quando decidimos nos render E nos entregar Significa dizer que nós vamos Nos despir Do velho homem E falar Senhor Muito embora eu tenha dificuldade Nessa área Eu preciso deixar isso para trás Quais são as áreas Que você tem dificuldade De render E se entregar ao Senhor As vezes a gente Seleciona áreas Da nossa vida Que a gente fala Nessa área aqui Eu vou deixar Deus Reinar aqui Eu vou me render aqui Nessa área aqui Eu deixo Deus reinar Eu vou me render aqui Agora nessa área aqui Eu não consigo me render Nessa área aqui Eu tenho uma dificuldade Para me render Mas Deus não aceita Vivo pela metade Ele quer a gente por inteiro Ou a gente está inteiro com Ele Ou a gente está sem Ele Se eu quero viver com Deus Eu preciso me render E me entregar Completamente Ao Senhor Salmos 51 Versículo 17 Vai falar Um coração quebrantado E contrito Não resistirá ao Senhor Sabe o que Ele está falando? Eu não quero mais sacrifícios Sacrifícios já ficaram para trás O sacrifício Que tinha que ser feito Ele já foi feito Cristo morreu por nós Esse é o sacrifício Que já foi feito Agora o que nós precisamos fazer É nos render E ter um coração Quebrantado E contrito Entregar nossas dificuldades Com seriedade Olhar para dentro de nós Olhar quais são as nossas mazelas Quais são os pecados De estimação Às vezes Igual a gente tem Animal de estimação A gente tem pecado de estimação E esses pecados Ficam conosco E a gente vai carregando eles Como se fosse a coisa mais natural E Deus não quer Que a gente carregue Nada disso Nós precisamos nos render E falar Senhor Eu quero ser limpo disso tudo Tira isso da minha vida Muda a minha vida Se é um relacionamento Inapropriado que você tem Eu quero convidar você A cancelar esse relacionamento Se são conversas Inapropriadas que você tem No seu WhatsApp No seu Facebook Cancela o Facebook Cancela o WhatsApp Você vive sem ele Eu posso te garantir Ele não é o balão de oxigênio Da sua vida Quem é É Deus Se você tem tido Relacionamentos ilícitos Cancela eles Se você tem tido Negócios ilícitos Cancela eles Se você tem vivido Com vícios Cancela 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 tudo Para que você tenha Um caminho de rendição Diretamente para o Senhor E por último Meus irmãos Quero convidar você A obedecer a Deus Essa tarefa Muitas das vezes Ela é difícil demais Porque a inclinação Do homem E a gente Se a gente for caminhar No capítulo 5 Do versículo 16 ao 26 A gente vai ver Que há uma guerra Entre a carne e o espírito A inclinação carnal É justamente De não obedecer a Deus Mas nós precisamos Nos render Nós precisamos Buscar nos render Para que nós Consigamos O que? Obedecer a Deus Quem tem os meus Mandamentos E lhes obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama Será amado Por meu Pai E eu também O amarei E me revelarei A ele Meus irmãos Às vezes a gente Vai em busca De revelação Pula de igreja 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 Você quer a revelação De Deus Obedece ao Senhor Está ali Eu me revelarei A ele Ele vai se apresentar A você Quando nós Buscamos Quando nós nos rendemos Nós nos entregamos O Senhor E nós Obedecemos A Deus Ele se revela A nós Ah meu irmão Que coisa maravilhosa É ter Deus Se revelando A nós É ter A presença Do Espírito Revelando Deus Para nós Diariamente 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 Nós precisamos Para obedecer A Deus Nós precisamos Muitas das vezes Desobedecer As nossas vontades Eu quero convidar Você nessa noite A obedecer A Deus E a desobedecer As suas vontades Nossas vontades Muitas das vezes São carnais São perniciosas São perniciosas A palavra do Senhor Ela apresenta aqui Como produtos da carne A idolatria A impureza A imoralidade sexual Libertinagem Ódio Discórdia Ciúme Ira Egoísmo Dissensões Facções Inveja Embreaguez Orgias Todas obras da carne Mas quando nós Obedecemos A Deus Nós vamos Beber Do fruto E do produto Do Espírito O produto do Espírito Ou o fruto do Espírito É alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio próprio Meu irmão Nós precisamos Buscar Viver com Deus E para que nós Possamos viver com Deus É condição Que nós Obedeçamos Não adianta A gente dizer Eu vivo com Deus Mas eu não Obedeço Quando nós Dizemos Eu vivo com Deus Eu obedeço Quais são as áreas Que você precisa Prestar obediência Ao Senhor Quais são as áreas Da sua vida Que você sabe Que você precisa Obedecer a Deus Quais são as áreas Da sua vida Que talvez Estejam dormindo E que você precisa Trazer Para obediência Ou quais áreas Que você precisa Render E entregar Para o Senhor Eu não sei Exatamente Quais são As áreas Que você tem Mas eu quero dizer Para você Que vale a pena Viver com Deus Vale a pena Viver com Deus Quando nós Vivemos com Deus Ele nos ouve O texto de 2 Cronicas 7 Versículo 14 Ele fala assim Se meu povo Que se chamam pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face Se se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei Do céu Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Meu irmão Você quer Ter o seu pecado Perdoado Você precisa Viver com Deus Você quer ter A sua terra sarada Você precisa Viver com Deus Você quer Que Deus ouça Você Você precisa Viver com Deus Nós precisamos Estar vivos Espiritualmente O convite Dessa noite É para que você Viva Espiritualmente Para que Deus Possa Tocar na sua vida Para que Ele Possa ouvir você Para que Ele Possa agir Você precisa Estar vivo Espiritualmente Porque Deus Não age Deus não toca Deus não fala Com morto E nem com quem Está dormindo As oportunidades Acontecem Para quem está Acordado Para quem está Vivo Deus quer Falar com você Nessa noite Quero convidar você A baixar sua cabeça Quero convidar você A ter uma conversa Série Com Deus Você E Deus Quero que você Pergunte Deus Me ajuda A primeira coisa Que eu quero Convidar você É você Pedir a Deus Para que Ele Te ajude A identificar Em qual condição Espiritual Você está Muitas das vezes A gente A gente acha Que a gente está Vivo espiritualmente Mas na verdade Nós estamos Apáticos Ou até mesmo Mortos espiritualmente Um bom teste É você olhar Para você Você tem obedecido O que Deus Tem falado Para você Você tem Conseguido Obedecer O que Deus Tem falado Com você Ou você Ainda é daqueles Eu faço isso Porque eu quero Fazer Ninguém manda Na minha vida Qual tem sido Seu grau De relacionamento Com o Senhor Você está Rendido E quando a gente Fala em rendido É prostrado Derramado Diante do Senhor Entendendo Que Ele é Deus E que você E que eu Não somos nada Ou você ainda Se acha alguma coisa Para a gente Começar qualquer Conversa com o Senhor Nós temos que falar Senhor Eu não sou nada Como Deus Tem agido Na sua vida Você tem sentido Deus agir Na sua vida Você Entende que Você precisa Viver mais Com Ele Para que Ele Possa te ouvir Mais E agir mais Na sua vida Eu não sei Eu quero Por isso que nessa noite Eu quero convidar você A fazer essa Olhar para dentro De você Isso dói Eu sei que dói Talvez tenha doido Em alguns de vocês Aqui Mas é necessário Eu quero convidar você Olha para dentro De você Olha para dentro De você Olha para as suas Mazelas Olha para o monstro Olha para o monstro Que há dentro De você E nessa noite É a hora De você Render Render-se Diante do Senhor É a hora De você começar A obedecer Talvez Há muito tempo Você já não tenha Obedecido o Senhor Talvez há muito tempo Deus tem falado E você Simplesmente Dá de ombros Fala Eu vou viver Minha vida Do jeito Que eu quero Mas nessa noite Eu quero convidar você A obedecer Você se entregar Eu vou fazer um convite Aqui Eu quero Convidar você A se render Diante do Senhor Esse Deus Que é tudo Para nós Esse Deus Que mandou Seu único filho Para morrer Em favor Seu Meu De todos nós Ele que veio Para quebrar O muro Que havia Entre nós E Deus Jesus Cristo Veio Para quebrar Esse muro Por isso Nós o aceitamos E queremos viver Com esse Deus Maravilhoso Que é um Deus Que muito embora Nós tenhamos caído Ele criou O caminho De nos religar Novamente a Ele Jesus Cristo Jesus Cristo Se você entende Que Todo mundo De olhos fechados Eu quero te fazer Uma pergunta Você entende Que você tem áreas Que precisa Melhorar E que precisa Avivar espiritualmente Eu quero convidar você A levantar sua mão E a gente vai estar Orando por você Se você entende Que anda meio apático Ou dormindo espiritualmente E que precisa De viver com Deus Levante uma de suas mãos E a gente vai estar Orando por você Nós queremos convidar você A fazer essa reflexão E a pedir que Deus Que Deus haja na sua vida Que ele traga transformação Que ele faça o agir dele Aleluia Deus te abençoe Deus te abençoe Nós vamos cantar Essa música Logo depois Nós estaremos Orando aqui Por você Que levantou sua mão Nós estaremos pedindo A Deus Para Deus Para Deus Estar abençoando você Você pode ficar de pé Todos nós Vamos ficar de pé Vamos cantar Essa música Logo depois Nós vamos encerrar Orando Pedindo a Deus Para que Deus Possa estar abençoando A sua vida E possa estar ajudando Reflita Nesse momento Continue refletindo Sobre a sua vida E pedindo a Deus Para que Deus Possa estar Falando Aquilo que ele deseja E pedindo a Deus